Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Essa não, covarde! Atenção, família saudade. Ele chegou, ele está na área. O DJ que deu voz ao bordel. Essa não, covarde! DJ Paulinho Boy. Essa não, covarde! Essa não, covarde! Essa não, covarde! Ele costuma usar essa covardia de uma forma diferenciada. Através das músicas, não dando chance de defesa aos seus seguidores. Vamos lá, vigia! DJ Paulinho Boy. Oi! Boy! Agora com você, meu covarde! Vamos começar a nossa apresentação, senhor! Siqueira! Retro! Retro! Já não vai mais praticar o futuro. Legal! Do jeito que a gente está, você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora. A hora de nhanhar. Aí não dá, né, Rafa? Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa. Bora, vigia de Nazaré! Vai! DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O trio Legado, DJ Rafael Saudade, DJ Juninho Consagrado e o covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Vamos lá, vigia! O abraço também pra galera de americano aqui com a gente hoje. Espero que o tio Legado, obrigado, hein? Já não dá mais... Na saudade americana. Os amigos da saudade. A gente está... O grande amigo Vereda e a Néia também. Já estão aqui marcando presença, como sempre. Só me procura na hora H. Bora recordar, bora! Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eu já estou cheio. Vamos juntos reviver a magia e a alegria que só o legado do melhor show de saudade de todos os tempos pode lhes proporcionar. Siqueira Retro. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Siqueira Retro. E aí? Meu grande amigo Paraíba, o homem da carreta, o Paraibinha, os seus amigos, os outros gostos do legado aqui. Obrigado, hein? Não só na Virginia, né, meu irmão? É, quem pode, pode, né, meu irmão? O Paraibinha é o pé de valsa, velho? Legado. Siqueira Retro. Aí, mulheres. Paraibinha falou que está fina de dançar, hein? Bora ver. Quer que hora vai? Pois o tempo foi passando e eu não vejo a hora de ver você chorar no amor como quem ama chora. O legado. Coração. Coração. Lembra quando eu te pedia pra você não ir. Em breve a volta do pássaro de fogo da saudade. Aguardem. Coração. 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 Bola. Coração. 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 Vem. 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 Pelo amor de Deus. Não te ama. Vem. Uma mão pelo amor de Deus. Vem ser a minha cigana. Música. Obrigado também a presença aí no casal lá de americana. Só me lembro logo tu tocar aí. Daqui a pouco eles vão dar show no salão né. É Obrigado, hein Obrigado mesmo Legado Siqueira Retro O Legado Uma cigana leu A minha mão E disse Que viu no meu futuro Amores Amores fracassados Muitos momentos Tristes Desilusões Terei Até um dia Encontrar A mulher que eu sonhei Mas ela Disse ainda Que havia Uma pessoa Que mudaria Minha vida Hoje eu senti Cigana Que o teu amor Legado Siqueira Retro Minha querida Vem Os amigos do Poço do Cigrão Por aqui, né Já curtiu o legado Siqueira Retro Aqui na Vigia Obrigado Essa galera Que chega pra gostar Galera boa e amiga Hoje Recordando e curtindo O som do legado Vem O nosso muito obrigado Vem Do Siqueira Retro Vem 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 ser a minha Cigana Siqueira Siqueira Retro Bora Cajarão Alô Vigia Chega junto Pra gostar O legado Hoje Aqui no Cajarão Vamos lá DJ Paulinho Boy O Covarde da Saudade Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão Nos separa É a loucura Do momento Em nossa cara Bora da Neco Feita a carne Aqui, olha Toda comitiva Do caminhão É suave Uma noite Estamos aqui Marcando presença O nosso muito obrigado Eu andava Entristecida E te amava DJ Paulinho Boy Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia alguma coisa sonhada Olha só quem acabou de chegar aqui, né? Já viu o cara aqui Já dá saudade, hein? Alô, cara aqui Bora ver, meu irmão Qual é a parada, hein? Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida Agora que eu não tenho medo Agora que eu não tenho medo Na janela em que eu sorria Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada Vamos juntos E eu não troco esse desejo Seja por dar Amigo o Sansão Lá da curva que faz o S Olha aí Pode completar seu beijo Obrigado, senhor Valeu Despedaçando o meu sorriso Em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Legado chegando junto Vigia de Nazaré DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Legado Siqueira Retro O legado O legado chegou Agora só lembrando gente Que dia 10 e 11 de junho Cantou Paulinho Saudade Lá no tal Pará Não é mesmo? Deixei muita onda Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais No peito um sufoco O amor precisando sair Eita, Virgínia Nas mãos um morro Achei que eu gosto Adeio E o choro querendo explodir Fala, meu legado Siqueira Retro Oi 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 Os poucos caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que fere e mata Aquele abraço Que eu não pude dar Próximo sábado O legado chega junto Pra fazer a onda Lá no Barcelona Lá em Beneviz Na oportunidade Aniversário do DJ Hat Domingo vamos até A Biação Augusto Montenegro Vamos lá Oi Oi Seu perfume gostoso Ainda assim E na cabeceira Sua foto Horrível O As lágrimas Nascem Sem que eu possa Ao menos Elitar Eu rolo na cama Sem saber O trio O trio legado O trio legado DJ Rafael Saudade DJ Juninho Consagrado E o covarde Da saudade DJ Paulinho Boy O covarde da saudade O covarde da saudade Vamos lá Vamos lá Por isso Eu me peço Que venha depressa Me aperte Me abrace Não vá me deixar Lá fora É tão frio E é triste A noite Aqui eu não posso Sem você ficar Siqueira Siqueira Retrou E vigia de Nazaré Vai recordando E vai conhecendo O nosso legado Siqueira Retrou Né gente O nosso muito obrigado Vamos lá Legado Siqueira Siqueira Retrou Eita Eita Sinto tua presença Sem poder te ver Sinto teu perfume A me endoidecer Sinto que a vida Para mim Não serve sem você Tá legal hein Olha meu amor Essa tristeza é tanta Que já nem sei mais O que fazer de mim Fico imaginando Se eu mereço Estar sofrendo assim Toda minha paz Se resumiu no pranto Que um outro amor Não pôde sufocar Como é que é? Olho para o céu Te vejo então voando Umas aves brancas Que se vão Pra nunca mais voltar Volta pra ele Vai Vai Volta Volta As meninas da saudade Também já estão na área Aqui brigarem Ouça esta canção Que está pedindo Pra você voltar Se queira Retro E aguarde gente O pássaro de fogo Está retornando O que é bom Vai ficar melhor ainda Prepara Ele está chegando Renascendo De suas próprias cinzas O pássaro de fogo Ele da verdade Está retornando Melhor dizendo Fala com a gente também O Sargento Chagas Lá de São Caetano Do de Velas Ele que é primo Do nosso aceiro Farofa Né meu irmão Alô Chagas Bem vindo novamente Tá meu irmão Fico imaginando Se eu mereço Estar sofrendo Assim Toda minha paz Se resumiu Um pranto Que um outro amor Não pode sufocar Olho para o céu Te vejo então Depois que você foi Obrigado o Galo do Ilse A Tatiana e o Cajal Já visando Vigia com o Vascão Tá de volta aí Viva de volta No meu mundo Comitiva do Vasco Que gostaram Obrigado hein Vamos lá E aqueles momentos Porque aqui os nossos DJs vão procurar fazer o melhor para proporcionar ao público Uma verdadeira festa de recordações E a Siqueira E a Siqueira Retro De esquecer por um só momento E aí? Bora ver Todos por hora, você vive e eu. O legado. Siqueira! Retro! Para recordar, para gostar! Marcenaria Art Designer. Com cento e móveis de alto padrão. Instagram, arroba Art Designer 3D. Organização Rui Guilherme. Tamo junto, Rui Guilherme! Lá em São Paulo! Chapacerã! Ô, Lua! Ô, Lua! Ô, Lua! Me traz a Luana. Diz que eu a amo. Como é que está a paz? Ô, Lua! Me traz a Luana. Diz que eu a amo. E é o coração. E a senhora! Eu lembro dos seus abraços E dos seus olhos azuis Quando a gente fazia amor E o nosso Com nossos corpos luz Você me abraça Você me beija E apagava a luz Oh, Lua! É o coração! Oh Lua, me traz a Luana, diz que eu a amo, com muita paixão. Oh Lua, me traz a Luana, diz que eu a amo, e esse é o meu coração. Eu lembro dos seus abraços, e dos seus olhos azuis. Quando a gente passe amor, com nossos corpos luz, você me abraçava, você me beijava, e apagava a luz. A galera do Vascão por aqui também, curtindo o nosso trabalho. O nosso muito obrigado pra essa galera que chega pra recordar, e já vazando, amizando, né? Que o Vascão está de volta, firme e forte, hein? Muitas novidades chegando do Vascão, hein? Um abraço pra toda a galera do Vascão, e hoje chega junto pra curtir o legado aqui. E aí Ele chegou Legado Siqueira Retrô O pássaro de fogo da saudade E aí? Faça tudo, mas não me abandone, né? Mas não me abandone, por favor Eu preciso do seu amor Eu preciso de você Vamos lá Você é tudo que eu tenho comigo Meu amor, meu amor Legado Siqueira Retrô O pássaro de fogo Boa Vigia de Nazaré A gente brinca e se ama Se voa na cama Com tudo e desfecho A gente brinca e beija Nosso amor é chama Eita, Paraíba O Paraibinha e toda comitiva aqui recordando, hein? Vamos lá Hoje eles estão só na Virgínia, meu irmão Quem pode, pode Quem não pode Explode É Falou que esse dinheiro não é problema, né? O problema é gastar o dinheiro, né? Vai Legado Siqueira Retrô Legado Siqueira Retrô Eu vou te contar o negócio, hein? Os caras estão dando toca Marcando toca A mulherada afim de dançar, meu irmão Os caras não se habilitam, né? Fica um olhando pra cara do outro Vou te contar o negócio Ah, se eu fosse solteiro Nos estivesse tocando, vai mostrar como é que vai Faz o que você quiser Siqueira Retrô Faz o que você quiser falar Um abraço aí pra toda a torcida feminina de Sombras Estão por aqui também, curtindo o nosso trabalho Obrigado, hein, meninas? A torcida feminina de Sombras aqui, ó Aqui do Legado Siqueira Retrô Vamos lá Legado Siqueira Retrô O pássaro de fogo da saudade Vamos agora na bala dos pênix Meu irmão, foi muito fogo ontem Pênix, contou o negócio O legado O legado Fala aí, fala No oferecimento Cris A Rainha dos Calçados Contato 9 Oitenta e quatro e noventa e seis Quarenta e um zero nove Bora Cris A Rainha dos Calçados Sempre no nosso apoio, né? Obrigado Parabéns! Jangada 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 Me conduza pro meio do mar Eu preciso também respirar Eu preciso também respirar O ar puro Bora, Rafa Sabe o que é nós, meu irmão Deixa eu morrer Vamos lá A jangada Rapaz, cadê o gorginho, rapaz A mão consagrada Deixa de voltar Bora, berrão Pelas ondas se abate no mar Lá com baixo tem ele Até quatro da manhã Vontade de ficar Jangada Que vai Legado Siqueira Retro Tem na vela Dois sinais De saída E de regresso Pelo mar Onde o progresso Já entrou Tirando a paz Ô, Jangé Siqueira Jangada Trouxe Outro céu mais feliz procurando E as angústias da terra querendo esquecer Ô, Jangada Jangada Me conduza pro meio do mar Eu preciso também respirar O ar puro das águas não tem Legado Siqueira Retro Próximo sábado, o BD20 Vamos estar lá no Barcelona, né? Aniversário do DJ Ratti na oportunidade Mas domingo vamos até Pia Show Pia Show recebe o legado domingo Ele chegou Legado Siqueira Retro O pássaro de fogo da saudade Vigia de Nazaré Recebendo o legado É doido mesmo Vai! Recordo você bailarina E eu seu cantor Siqueira Retro Enquanto eu cantava Você me olhava com amor O amor que nasceu entre nós Foi maior que a canção Que cantei pra você E aí? Te dei Todo meu coração Agora você já não dança na televisão Meu bem Agora é... Que daqui a pouco o papo vai comer na caixa de nó Oi! Todo amor que eu te entreguei a você Passava a semana inteira esperando te ver Até que chegasse o dia Legado Siqueira Retro Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar Bora caixa Valeu! DJ Paulinho Boy Esse covarde arrependa Todo amor que eu te entreguei a você DJ Paulinho Boy O covarde da saudade O tiro musical de recordações Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar Como é que é? Até que chegasse o dia de me apresentar Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar Até que chegasse o dia de me apresentar Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar Mais uma! Bora com a gente aqui as louras da loja Multimarcas de Vigia aqui Mais uma! É tempo de viver É tempo de saber Que ainda existe um pouquinho de esperança Pra quem cansa de esperar É tempo de saber Que ainda pode ver Pra pensar a sequência É tempo de ficar sempre ao lado De quem vive muito só É tempo de sorrir É tempo de sorrir É tempo de viver A alegria que há muito não sentia É tempo de sentir Que ainda pode dar amor A quem está cansado de sofrer É tempo de sorrir É tempo de sorrir Outra vez É tempo de sorrir É tempo de amar Outra vez Irá modas Artigos Feminino e masculino Fragança O tempo vai correr O tempo vai chegar A emoção de viver A felicidade É tempo de parar Um pouquinho pra pensar É tempo de pensar Pra não ficar na solidão É tempo de sorrir É tempo de viver É tempo de viver Outra vez É tempo de sorrir É tempo de amar Outra vez Chegou! Siqueira! Retro! O tempo vai correr O tempo vai chegar A emoção de viver A felicidade É tempo de parar Um pouquinho pra pensar É tempo de pensar Pra não ficar na solidão É tempo de sorrir É tempo de viver Outra vez É tempo de sorrir É tempo de amar Outra vez É tempo de sorrir É tempo de viver Outra vez É tempo de sorrir E a gente chega no Jumbo e Vigia O trio legado DJ Rafael Saudade DJ Juninho Consagrado E o covarde da saudade DJ Paulinho Boy O trio peso pesado O trio peso pesado da saudade Do legado Juninho Consagrado DJ Rafael Saudade E o covarde Paulinho Boy Vamos lá É mesmo DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Legado Siqueira Retro Vamos juntos Reviver a magia E a alegria Que só o legado Do melhor show De saudade De todos os tempos Pode lhes proporcionar Siqueira Retro Bora ver Irá modas Artigos feminino e masculino Bragança Pará E da bola Somos os dinos Como sempre Minha querida Você sempre do meu apoio Eu sempre do seu Vamos lá Maravilha A galera da Ex-Word Por aqui Marcando presença Caraquinha Saudade Tá chegando a aniversário do DJ Paulinho Boy E também Juntos Porrozão tradicional Porrozão no tiro Eneco Tradição em dose de dúvida Vai ser Marituba Acredito que essa semana A gente já vamos anunciar o local Né gente 24 de julho E claro Quem toca é ele O legado A gente já vamos anunciar o local A gente já vamos anunciar o local E aí Música Os meus amigos da Saudade de Castanhal, o Meredené aqui, né, mais uma vez, comitiva também de americano, os vieram curtir o nosso trabalho aqui na Virgil, nosso muito obrigado, quando a gente tava louco, a gente gosta, não importa a distância, a gente vai atrás, né, é, o nosso muito obrigado a essa galera que veio de longe pra curtir, né, vamos ter a cor, então! Legado Siqueira Retro O legado chegou! Legado Siqueira Retro Dá-lhe meu legado Meu legado Só no caqueado, vizinho! Parabéns! Música O Lívia Pascal aqui com a gente também, nosso muito obrigado Essa galera que chega pra curtir o legado aqui É? Legado Siqueira Retro O Pássaro de Fundo Ligado Siqueira Retro Olha a sopa! Ai, ai, papi, papi Pui, pui, papi, papi Ai, ai, papi, papi É que uma sopa é uma sopa, né? Sopa, sopa De bocotó, melhor ainda, né, cara? Aí você pega aquele dutano, tira, joga aquela farinha, desgueada Ai, ai, ai Nunca, Juninho, né? Dutano de uma sopa, nunca com farinha A farinha entra todinho no seu, né? Vai lá comigo Soca, 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 soca Tô tutano, meu irmão, né? Dá pra pensar besteira aí, pelo amor de Deus Segura a vigia! Oi! Legado Siqueira Retro DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Aí, covarde! Quero sopa, quero sopa Da Rojana, do Guamá O farinha, o farinha DJ Paulinho Boy Essa não covarde Sopa, sopa Soba o caqui Meu irmão A gente faz e faz a sequência do caqueado E a gente não pode esquecer do merengão, né? É... Foi! Chegou! Toma cuidado com o limão, hein? A mim me tienen cansar A mim me tienen cansar Que tanto la bailaba Que tanto la bailaba Que tanto la bailaba Que el baú lo tengo repleto De tanta pollera, ja? Que el baú lo tengo repleto De tanta pollera, ja? A esa negra soledad No le voy a la bailaba A esa negra soledad No le voy a la bailaba Que esa pollera Se el diablo Tweet y calabó a arrepiar Que esa pollera Se el diablo Tweet y calabó a arrepiar Tweet y calabó a arrepiar Meu irmão, só não tem jeito pra nós Mas tá tudo e a gente dá um jeitinho Cabe mais uma, Pereira Então toma, toma Só mais uma Só no Caciana Dímelo Ala, que jala, jala, ai caramba, ai caramba Que já não se recuesta para nada, para nada Ala, que jala, jala, ai caramba, ai caramba Que já não se recuesta para nada, para nada Ala, que jala, jala, caramba, a ver se se recuesta um pouquinho Ala, que jala, jala, Ramon A ver se se recuesta um pouquinho A lá que é a lá, a lá, é caramba, é caramba Que já não se recuesta para nada, para nada A lá que é a lá, a lá, é caramba, é caramba Que já não se recuesta para nada, para nada A lá que é a lá, a lá, a lá, Carlitos A ver se se recuesta um pouquinho A lá que é a lá, a lá, Ramón A ver se se recuesta um pouquinho E aí, Bolson, toma conta O grande momento se aproxima, né gente O pássaro de fogo está retornando E a expectativa com certeza é total Em cima dessa demática que com certeza Representa o nosso símbolo de coragem e bravura A volta aí do pássaro de fogo E junto com o pássaro, muitas novidades chegando Para encorpar mais essa aparelhagem Deixar ela mais bonita, mais robusta Eu já chamo a atenção para todos vocês Com certeza se manifestar nas redes sociais Onde vocês querem o lançamento Do pássaro de fogo, hein Porque ele está chegando O pássaro vem aí O momento mais esperado está chegando O legado Siqueira Retro traz de volta O que sempre foi sua marca E seu símbolo de coragem e bravura O pássaro de fogo O pássaro de fogo da saudade O pássaro de fogo da saudade O pássaro de fogo Ele está chegando Renascendo de suas próprias cinzas Em breve a volta do pássaro de fogo da saudade Aguardem Para quem dá valor na rocha Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos para te confiar de mim Bora vigia Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher em si Libera! Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Escuta O quê? Se eu tivesse que ter Uma Uma seria você E a outra uma filha é sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Olha que a gente Tá vendo as louras aí das lojas Elas estão por aqui arrepiando, né, meu irmão? As meninas da boutique de vigia Vamos contar um negócio, hein? Antes de você, talvez você... Elas estão com toda a ponta hoje Pra gastar aqui no Negara É doido Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra Vigia Multimar, que é o nome da emoção É Se eu tivesse que ter Duble Uma seria você E a outra uma filha é sua É guai Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Siqueira Retro Legado Siqueira Retro Eu não te trocaria Nunca É um Grupo Arroz Arroz Vai, garçom! Oi, garçom! É doido Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Monte E até o que é ser Fica toda em festa Quando ela sai para gostar Essa dama Já me tem que ser E o culpador Fui eu Na separação E hoje Choro de ciúmes Ciúmes até do perfume Que ela deixa no salão Aí, garçom! Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Em mim tanta tristeza Oh, garçom! Carga mais uma garrafa E hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Quando o homem te abraçar O Lengador Vai! Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Morte E até o que é ser Fica toda em festa Quando ela sai Bola, João Mateira! Galera da Supervíde Vigil, obrigada, hein? E o culpador fui eu Da separação Legado Siqueira Retro Legado Siqueira Retro O pássaro de fundo da saudade Lohan Araújo A voz da emoção Ainda quando existe amor Existe esperança, né? É É assim Olha nós aí Corações bagulados Sofrendo outra vez E agora? Cada um pro seu lado Agora são vocês É doido E quem vai se render E não me vê se amou E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos Bora ver É a cura dos apaixonados Cristo Legado Siqueira Retro O pássaro de fundo da saudade Sofrendo com o tempo Sofrendo com o tempo perdido Lohane Araújo Lohane Araújo A voz da emoção Olha nós aí Olha nós aí Corações bagulados Sofrendo outra vez Vamos nessa Cada um pro seu lado Bora ver Bora ver Bora ver Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Legado Siqueira Retro Legado Siqueira Retro O pássaro de fundo da saudade Cora dos apaixonados Que estão com orgulho Querido Dormindo Que dia chegando pra curtir o legado Hoje aqui né Sofrendo com o tempo perdido Manda 007 Eita Esse cara é muita onda Ele faz loucura A história dessa mulher né É assim Bateu bem forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim Obrigado também O time menor e a Leia Os juregueiros da saudade Caramba me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara aqui Não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só tua imaginação Eu pago pra ver Tente entender Eita que ele faz loucura a chorela Porque ele ama ela né Será? Eita que ele faz loucura a chorela Por você eu bebo mar De canudinho Atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão Em erupção Como é que é? Faço um assalto e roubo seu coração Por você eu bebo mar De canudinho Atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo seu coração Manda zero zero sete Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço um assalto e roubo seu coração Faço de tudo só tua imaginação Eu pago pra ver Tente entender Bora vigia Quero você Na capela, na capela vai Por você eu bebo mar De canudinho Atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo seu coração E tem coisa na nossa vida Que a gente não perde Na verdade A gente se livra, né cara? É Há certos momentos na vida Que a gente tem que ter uma decisão Só que aí a pessoa vem e te dá notícia, senhora Eu não quero mais Aí você fica feliz Quando cê pediu pra terminar O quê? Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo pra chorar Vigia a botiga aqui Por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis Vigia a entender A melhor sensação que eu já senti De alívio Foi ver que nem doeu e eu te esqueci E agora, e agora? Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Bebe, meu irmão Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois É Há certos casos Acho que uma separação é doida Mas no caso desse cara aí, diferente, né? Ele sentiu aliviado Que ela terminou com ele, meu irmão Quando você pediu pra terminar Eu fico com ele outro da Consorceda de São Caidano Tá aqui com a gente também Obrigado com ele outro, hein? Parabéns, meu irmão E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente Siqueira Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que não quis te entender A melhor sensação que eu já senti Sensação de alívio Foi ver que lindo eu e eu te esqueci Muito fácil, né? Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me deixe A melhor sensação que eu já senti Foi ver que lindo eu e eu te esqueci Siqueira Retro Legado Siqueira Retro Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eita, Vigia! Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Eu tenho aquela música que tá tocando muito agora aí nos baile Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Siqueira Retro Legado Siqueira Retro Quantas vezes eu falei Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Próximo sábado, gente A gente chega junto Pra fazer a festa Lá em Beneviste Lá no Barcelona Aí domingo Domingo vamos até a viação Quantas vezes eu falei VRM Telecomunicações Marituba Net E você não me iludir Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Agora eu preciso só saber DJ Paulinho Boy O covarde Diga um grande amor Diga pra mim Aonde está As oito notas Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Capela Meu grande amor Bora agendar Bogueira Vigia Siqueira Siqueira Retrou Quando você escutar Pega o moleque novo Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos O ilusão foi que restou O nosso amor Vai! Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você amor Cursindo o porto então do Pará Oiii! Guerreirão Minha emoção É o som Meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Portentão do Pará Guerreirão Minha emoção É o som Meu amor Olha já na área O Chiquinho O rei do camarão Aqui da vigia Alô Chiquinho Tamo junto Meu amor Eita Virgina Siqueira Retrou Quando eu te vi Eu me apaixonei Meu Deus O seu olhar Se cruzou com o meu E Deus Como era belo Esse amor Legado Siqueira Retrou O pássaro de fogo Da saudade Pra reconquistar Esse amor pra mim Eu quero mergulhar Do teu amor Foi! Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom E a minha vida Não é nada Sem você Do meu lado Eu não sei Viver Prefiro até a morte Sem você Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Mais uma Mais uma Mais uma Bora Gogi Como é que é? Eu deixo em você Outra forma de amar Os meus sonhos Eu te desejo Preciso te dizer Que você é pra mim Vem ter meu teu amor Vem e me faz feliz Sonho contigo Não há sentido Sem ter você aqui Só penso em te encontrar Na espação nave Quero só você A voz que vem do ar Vai te encantar Se diz meu pai Wesley Vou te tocar Se não me amou Na canção A espação nave Vai decorar Eita vigia Em breve a volta do pássaro de fogo da saudade Aguardem Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção Me ser o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Solte a emoção Me deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som Vamos viajar Na ponte aérea Pra Belém do Pará Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Vem esse papo Metimetral O som é sobrenatural Ao paraíso Vamos procurar Livres para sonhar E viver Para viver o amor O amor Para sempre Só eu e você Para viver Legado aqui no Cacharão E ele Ele disse que me amava Que nunca me deixaria É égua mentiroso ele Eu tão bobo acreditava Tu acreditou foi Seu amor foi só mentira Você mentiu meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Já não lembro dos teus beijos De você nada marcou Os meus sonhos que eu só vejo Eclipsa o fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor DJ Maldir e Eduardo Bora vigia! Meu coração conquistou Eclipsa o fenômeno Siqueira Retro Siqueira Retro O legal Siqueira Retro Estou amada de amor DJ Maldinho e Eduardo Estou amada de amor E hoje a vizinha conhecendo O nosso legal Siqueira Retro Chegando junto aqui no Cacharão Bom de mar Bom de mar Banda Amazonas Bom abraço aí pro povo Lá de São Caetano Do açougue Sente Tá aqui com a gente aí Fofão Parabéns Vou passar lá Meu irmão Olha Obrigado também O Júlio Monteiro Sei que te perdi E a família Jair Ferreira aqui né E aí E aí Vigia Legado Do Siqueira Retro Siqueira Retro Onde você vai Sigo de esquecer meu bem Sei que te perdi Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor Sentir um grande amor assim Basta abraçar o parceiro Popó da produção Do Talatá Ele é a sua primeira dama Vive lá no distrito industrial Meu irmão Os Cuxi Do nosso legado Nosso muito obrigado Bala Popó Tem medo de se entregar Como eu quero você E a galera do Vasco Dividir né Ele tá voltando o Vasco Em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Oi Legado Legado Siqueira Retro O Pássaro de Fogo O Pássaro da Saudade Perg Leds High Tech Painéis Indereçáveis Contato nove 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 Dezesseis Sete sete Oito zero Perg Leds High Tech Fechado com o Paulino Perg Leds High Tech Painéis Indereçáveis Contato nove 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 Dezesseis Sete sete Oito zero Você vai agredir Bola Berg Pai Berg Led Artesanal de qualidade Pai Berg Leds High Tech Bola vigia Como é que é Aquele beijo Eu consegui você Brindeu Um sentimento forte em mim nasceu Pensei apenas ficar uma noite com você Como é que é Mas você foi entrando e ficando no meu coração Legado Legado Siqueira Retro Legado Siqueira Retro Ele chegou E aí Alex E aí Alex É que comando o sol A explosão nuclear da cidade nova É o pregação Fora Paulino Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está Oito notas Quando o Lee fala de amor Sei que ela vai se amarrar E o cara simples como eu Ela com certeza Ela com certeza vai se ligar Vamos lá Aqui está O Legado Ele chegou Legado Siqueira Retro Ela gosta de pagode e baianada Deve estar percebendo Eu gosto de prega Juki e Lombarda Que é de Multimarcas A loja que veste o DJ Paulinho Boy Que é de Multimarcas Sempre no apoio do Paulinho Boy Que é de Multimarcas A loja que veste o DJ Paulinho Boy Venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Que é de Multimarcas Com o teu amor Longe de mim Oi Eu me sinto Tão triste sim Porque se foi Me esqueceu Com a sua falta O coração enlouqueceu Lembra os momentos Que a gente passou Ao lado a lado Com o nosso amor Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem Volte logo Para mim Bascão Vai tentar vigiar O bota então DJ Júnior É bem Meu amor Eu só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou chorar Bascão Tá vigiar O bota então DJ Júnior É bem Meu amor Banda VIP Obrigado também O casal Lá de americano Cadê-la de americano Aqui né Com teu amor Curtiu o nosso legado Segredor Juntamente Com os amigos Da saudade Castanhal Da Ivereira Toda rapaziada Obrigada E a gente com certeza Também vai agradecendo O carinho de cada um Né gente Lembra os momentos Que hoje chega aqui Para gostar O nosso trabalho Esse é o legado Seguir é redor Com o nosso amor Era tão lindo O alô aí Para as meninas Do clubinho Sim Meu bem Das manas aqui Né meu irmão Bascão Tá vigiar O bota então DJ Júnior É bem Meu amor Eu só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou Canal Júnior Saudade